Fala galera, beleza? Aqui é o Falocardinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, estamos iniciando o episódio 20 da série de RaftiCraft2. E bom meus queridos, depois de muito tempo chegamos na última missão do Mothpack. E mano, eu tô muito feliz cara, porque é a última missão e eu esperei muito tempo pra isso. Eu acho que foi mais de 100 dias perdido em alto mar esperando ajuda e ninguém apareceu. Então hoje vamos fazer o nosso helicóptero pra voltar pra casa. Mas antes galera, se você assistiu essa série até aqui mano, deixa o seu like, pois hoje é um episódio muito especial. Então tem que ter o seu like. Mas enfim gente, olha só, hoje vamos fazer o helicóptero que é a última missão mano. Olha isso, tá tudo verdinho cara. Mano, só eu e vocês sabem o quanto eu sofri pra fazer todas essas missões. Caraca mano, e agora vamos fazer o helicóptero. No último episódio eu já consegui fazer aqui algumas coisinhas ó. Aqui é o panel de vidro, o suporte do helicóptero, a hélice do helicóptero e também o motor. O motor vocês sabem que eu consegui encontrar na ilha. Já a hélice e o suporte eu encontrei na petroleira abandonada. Foi muito legal né, mas agora ó, falta fazer aqui o cabo elétrico, prego, placa de ouro, chave de boca. Aqui eu acho que eu já tenho, eu acho que eu já tenho essa chave de boca. Ah, tá aqui gente, o eixar. E, teste completa. Ah, no último episódio eu também consegui fazer aqui o QR Code. Era pra ser um segredo, mas vazou no vídeo sem querer véi. Então olha só gente, se você pegar a câmera do seu celular e apontar aqui no QR Code, ele vai dar a coordenada. Mas agora não vai funcionar porque eu desativei a coordenada. Então você pode tentar ler com seu celular que não vai funcionar. Então bora fazer aqui as coisas mais fáceis. Que é um martelo ó, graveto e pepita. Então vem aqui, pega um pouquinho de pepita e graveto. E só fazer o martelinho. E desce e completa. Bom, agora eu vou fazer meio que em ordem que tá aqui na missão ó, cadeira simples de prancha de carvalho. Mano, é bem simples né galera ó, só madeirinha, aí faz a cadeira. Então vamos colocar essa mesinha mais ou menos aqui ó. Aí ele vem aqui e faz aquela cadeira. Olha lá ó, teste completa. Nossa, mano, que da hora véi. Agora vamos fazer aqui a parafusadeira. Que é ferro, botão e bloco de redstone. Hum, mas eu não sei se tem redstone véi. Ah não, tem 5, mas não dá pra poder fazer um bloquinho né. Pra fazer redstone tem que peneirar pó na peneira. E tem 12% de dropar redstone. Na malha de diamante tem 25% véi. Cara, eu acho que eu tenho essa peneira de diamante mano, deixa eu ver. Cadê véi? Eu tinha... Ah, tá ali ó. Tá, então deixa eu dormir pra nós poder fazer esse pozinho e farmar redstone. Então olha só gente, vamos pegar aqui a areia e vamos farmar bastante pó quebrando essa areia com o nosso martelão né, que é o hammer. Aí ó, aí dropa pó. Aí galera ó, peguei aqui ó, 38 pó. Agora vem aqui e tenta peneirar pra conseguir redstone véi, vamos ver. Será que tem sorte? Vem redstone. Eita, veio o que? Ah, bone mil véi. Meu bone milzinho aqui mano. Cara, eu tô com o inventário lotado mano, pera aí. Deixa eu tirar essa bagunça daqui mano. Aí ó, consegui 5 redstone mano. Deixa eu ver se vai dar certo. Faz que o bloquinho... Agora só martelar o negócio. Cadê meu martelo? Ô meu Deus, desguardei aqui o negócio véi. Pega o martelinho e martelo tudo, beleza. Ah, também tem que fazer um negócio aqui galera. Que é a paradinha aqui véi, a chapinha. Se eu não me engano eu vou precisar de um pack de plaquinha véi. Nossa senhora. Isso aqui eu fiz no último episódio cara, então se você não viu, veja lá, beleza. Tem bastante carvãozinho. Então só deixar fazendo aí pra nós a plaquinha de ouro. Bom, temos que ir a pedra lisa. Então faz botão. E agora é só fazer a parafusadeira. Então olha só, redstone, ferro, 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 botão e martela. Boa, fizemos a parafusadeira. Bom, agora a próxima missão é o que? Hum, esses aqui véi, eu não queria mexer com esse negócio agora cara. Eu acho que eu vou pular esse negócio galera. Vamos pra bateria. Ó, concreto preto, redstone. Hum, mais redstone véi. Plástico. Tá, isso aqui eu acho que é até de boa mano. Ó, o barãozão apareceu ali. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui ó, concreto preto eu já tenho. Redstone guardado que eu não tenho não. Pior que eu não tenho véi, eu tenho que dar uma peneirada ali de novo. Bom, tem aqui bastante plástico e preciso também de lápis azul e cara. Será que eu não vou ter lápis azul e também? Não é possível. Ah, tem aqui ó, quase um pack de lápis azul. Então ele vem aqui galera e faz a nossa bateria. Nossa, esse aqui foi muito fácil véi. Cara, eu acho que eu vou fazer um baúzinho pra guardar todos os itens do helicóptero, né? Aí ó, fiz aqui um baúzinho pra nós. Então bora guardar tudo do helicóptero aqui ó. Bateria, placa de ouro, motor. Eu acho que só isso né, até cadeira também. Bom, agora qual que é a próxima missão? Vamos fazer aqui o prego, que é bem facinho mano. Então é só a gente vir aqui nessa mesinha e fazer um pack de prego. E até se completar. Bom, guarda aqui então nossos preguinhos. Isso tem mais que um pack. Ah, o que mais? Ó, cabo elétrico. Tesoura, linha, redstone. Mano, tudo vai redstone véi. Caraca mano. Será que vem de primeira? Boa, de primeira. Agora é só fazer o fiozinho. Acho que é assim mano. Deixa eu ver como que é mesmo. Então bota aqui a tesoura e a redstone. Ih, fizemos o cabo. Ah, é cinco cabos galera. Nossa, vai gastar muito recurso aí. Então deixa eu fazer bastante tesoura. Caraca. Teste completa. Boa galera, fizemos aqui o cabo elétrico. Então vamos colocar aqui ó. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outro baúzinho mano. Tá, então ó. Já temos aqui o cabo prego. Tem esse fio de cobre. Hum, esse aqui é meio complicado cara. Eu não sei se eu tenho esse fio de cobre. É galera, realmente parece que eu não tenho mano. Então bora dormir pra dar uma minerada debaixo do oceano mano. Bom, já tô com a minha roupa de mergulho gente. Então bora minerar debaixo do oceano mano. Só que tem outro barãozinho ali véi. Deixa eu tentar bater ele. Pra nós poder minerar em paz. Sai pra lá véi. Ai meu Deus, acabou a munição véi. Acabou a munição. Pega a faca, pega a faca. Sai pra lá. Ai. Boa, matou. Matou. Eita, apareceu outro véi. Eita, pega. Pera aí. Tá, acho que ele não viu a gente. Não viu a gente. Bora minerar, bora minerar. Eu preciso desse negocinho aqui galera. Que é a chapa de ferro verrujado. Mano, o bom dessa roupa de mergulho. Que eu posso respirar literalmente debaixo da água. Aí gente, agora é só encontrar um minerozinho de cobre. Aqui ó. Tem um aqui mano. Pera aí. Pega aqui, pega aqui. Boa. Será que tem mais um? Opa, mais um. Acho que tem mais um aqui ó. Beleza. Cada chapinha dessa aqui galera. Se eu esqueci ele tá na forja. Ela me dá apenas um. Mas o crete ó. Me dá três fios de cobre mano. Então vai ser muito bom. Então vamos tentar achar aqui o máximo que eu conseguir. Ó, tem mais um aqui na frente. Ó, a chapinha tá fazendo aqui galera. Mas eu preciso de carvão também mano. Coloco carvão na forja. E bota as paradinhas aqui pra assar. Cara, eu acho que dá pra nós fazer isso aqui galera. Esse negocinho do helicóptero. Indicador de velocidade. De altitude. E de temperatura. Tá, mas pra isso ó. Preciso fazer essa mesinha aqui ó. Instrumental bench. Então é lá galera. Fizemos aqui nossa instrumental bench. E vamos colocar esse aqui ó. Boa. Bom, isso aqui galera. Eu posso fazer os velocímetros do helicóptero. Então pra fazer ó. Gasta ferro. Corante preto. Farinha de osso. Corante verde. Amarelo. E vermelho. Bem fácil né. Eu acho que eu já tenho quase tudo. Então a gente vem aqui ó. Faz corantinho. Boa. E task completa. Nossa, que da hora mano. Então esse aqui ó. Já vamos colocar no baulzinho. Agora vamos pra outra missão. Agora o próximo é o indicador de altitude. Hum, pigmento marrom véi. Será que eu tenho? Aqui ó. Semente de cacau. Boa. Então vem aqui ó. Faz corante. E deu verde. Task completa. Foto só mais um galera. Foto só mais um. Agora o próximo é o engine em temperatura. Tá, parece que é bem simples também. Será que já não fica verde não véi? Só encontrar aqui ó. Engine em temperatura. Ah, já tá verde. Ah moleque. Task completa. Bom, agora galera. Que que farta mano. É, farta só. Esses negocinhos aqui ó. Placa de ouro. E o fio de cobre. Cara, eu tava dando olhada aqui mano. Tinha mais coisa que guardada véi. Aqui ó. Ficando enferrujado. Cobre enferrujado. Vamos colocar isso aqui pra assar véi. Tá, peguei aqui mais alguns ourinhos. Já coloco aqui pra derreter. Olha só como que essa fornada derrete muito rápido. Tá, agora galera. É só fazer aqui um pack de plaquinha. É, isso aqui não é tão demorado. É só esperar esfriar aqui o ouro. Aí nós arrancamos a plaquinha. Galera, seguinte ó. Fiz aqui mais um moldezinho de placa. Pra poder agilizar o processo. Então eu tive esse negócio daqui. Aí bota aqui embaixo. Então eu consigo fazer duas placas ao mesmo tempo. Agora sim vai ficar muito mais rápido. Eita lasqueira. Começou a chover galera. Começou a chover. Só espero que não dê tornado no último episódio. Eita pega. Que isso? Vocês tão vendo galera? A fumaceira? Meu Deus. Pera aí. Eu acho que eu consigo mostrar melhor pra vocês. Bota a água. Ó. É tornado mano. Não é possível. Meu Deus. É logo no último episódio. Tá. Mas parece que tá bem longe esse tornado. Tomara que ele não venha pra cá. É gente. O tornado chegou véi. O tornado chegou. Olha só a fumaceira véi. Mas tá de boa ainda porque ele não tá me puxando. Opa. Tá me puxando. Olha isso galera. Não é eu véi que tá me puxando. Ai meu Deus. Não. Não, 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 não. Me puxou véi. Não. Eu não posso perder minha chancada. Meus índios. Pera. Cadê? Gente, perdi minha chancada. Meu Deus do céu véi. Eu tô com a roupa de mergulho. Eu tô com a roupa de mergulho. Não. Tô com o barulho daqui véi. Galera, quase que eu caí na chancada e morro. Ai. Meu Deus. Eu também não posso cair em cima da chancada senão eu morro véi. Morro dando de queda. Meu Deus véi. Por que que eu lentei pra dentro? Pera. Tô vendo um aquilis. Deve tá passando. Galera, tô voando mano. Pode ser o fim da série agora. Se eu cair errado, a série acaba. Cadê? Ó, tem água aqui. Cadê minha chancada? Eu acho que eu vou tentar ficar debaixo d'água. Eu posso respirar debaixo d'água mesmo? Eu me perdi, gente. Eu me perdi. Meu Deus do céu véi. Que medo. Caraca, mano. Ainda quase caí em cima do tubarão ainda, mano. Tá. Acho que passou. Deixa eu ver. Boa. Passou, passou. Mano, do céu. O tornado passou em cima da nossa chancada, galera. Caraca. Será que eu posso dormir, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que não, né? Tá de dia ainda. Cara, hoje foi muito tenso, galera. Ó o tornadão ali ainda, mano. Só espero que ele não volte. Caraca. Que loucura. Aí, galerinha, já tô com 60 plaquinhas de ouro. Vou pegar aqui mais duas. Tá quase lá, mano. Daqui a pouco dá task completa. Vai, 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 vai. Só falta seis. 63. E 64. Task completa. Bom, também consegui derreter aqui, ó, nossos cobrezinhos. E eu consegui 17. E agora a última missão que falta, galera, é o fio de cobre. Tem que fazer um plate aqui, ó. Com um bloco de ferro. Eita. Tá, ainda bem que eu tenho bastante ferro. Ah, eu tenho um plate. Então, né? Vem aqui, ó. Coloca o plate. Coloca aqui as barrinhas de cobre. Agora é só martelar tudo. Aí, ó. Fiz aqui o fio de cobre. Fiz três. Bora fazer mais um. Cara, eu tô achando, galera, que eu vou ter que dar mais uma farmada no minério de cobre, cara. Ó, consegui seis. Eu preciso de quantos? Preciso de dez, cara. Nossa senhora, gente. Será que já spawnou mais, velho? Deixa eu ver. É, já spawnou mais, tá vendo? É, mano. Agora é só dar uma mineradinha de novo, gente. Aqui, ó. Tem mais cobre. Pega aí, meu filho. Bom, galerinha. Consegui aqui mais nove cobrezinho bruto. Então, primeiramente, ó. Vamos fazer aqui um blocão de ferro. Martela, martela, martela. Agora esse blocão de ferro nós colocamos aqui nessa outra mesa. E martela pra fazer chapinha. Ó, fiz aqui cinco chapas. E agora, né? Vem aqui e coloca os cobrezinho. E crash completa. Nossa, conseguimos, galera. Completamos a missão do helicóptero. E eu vou ganhar aqui, ó. Mil de XP. Meu Deus. Olha isso. Mil e quatorze de XP. Meu Deus. E agora vamos ganhar também o helicóptero. Nossa senhora, galera. Ganhou isso aqui o helicóptero. Agora eu vou colocar aqui nessa plataforminha. Deixa eu ver. Colocar mais ou menos aqui, ó. Nossa, que da hora, gente. Olha isso. Que bonitinho. Então agora, galera, chegou o grande momento de a gente voltar pra casa. Então com esse QR Code aqui, ó. Ele vai me dar uma coordenada. E é pra essa coordenada que nós temos que seguir pra poder finalizar o jogo de vez. Então se vocês quiserem saber o que acontece no final, é só baixar o modpack aí na descrição do vídeo, galera. Jogar, se divertir e descobrir vocês mesmos o que acontece no final. Foram mais de 100 dias perdidos em alto mar, cara. Meu Deus do céu, gente. Então se mora. Eu não sei pilotar helicóptero direito, mas bora tentar. Olha o negocinho que nós craftou, véi. Ó. Ah, meu Deus do céu. Ligou. Ligou. Tá, então como eu sei, galera, a coordenada fica pra trás. Vira o helicóptero. Ai, meu Deus do céu, véi. Nossa, jogadinha tá ali embaixo, galera. Tchau, jogadinha. E bom, gente. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu essa série até o final. Um grande abraço. E falou! Falou. Falou. A CIDADE NO BRASIL